Música Reconhecer o trabalho do SESI Jayara é reconhecer o trabalho de todo o sistema FIEG que contribui para o desenvolvimento educacional, para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento social do município. Então, um trabalho importantíssimo e que precisa de reconhecimento para que a gente possa expandir, ampliar e promover desenvolvimento social na cidade. Música